Entrevista com o meio campo Diego Torres. A entrevista vai ser dividida. Primeiro duas perguntas da assessoria de comunicação, em seguida vou repassar para as perguntas da imprensa. Primeiro Diego, uma pergunta meio alternativa. Em relação ao teu apelido, você é conhecido desde pequeno como Oveja. Como é que surgiu esse apelido, cara? Não, é por causa do cabelo. Eu tenho muito parecido com a Oveja, por isso que esse apelido que eu tenho é de sempre. Mas é uma costumbre de todos os meus amigos falar, assim que eu já estou acostumbrado. Você conhece o futebol argentino, você também passou a conhecer o futebol brasileiro. O que você vê de diferença na prática entre o futebol argentino e o futebol brasileiro? O futebol brasileiro é mais qualidade. Mas todo mundo sabe disso. O futebol argentino é mais pegada. Técnicamente o futebol argentino é melhor que o brasileiro. Por isso que os argentinos conseguem competir contra os brasileiros por causa do negócio tático. Mas qualidade, o brasileiro tem muito mais qualidade. Por isso que o jogo é mais aberto no Brasil e no argentino é um jogo mais fechado. Muito se discute em relação à tua característica, à tua capacidade de jogar como meio ofensivo, até às vezes como um segundo atacante e também como um volante. Você acredita que esse histórico argentino de vibrar, de correr atrás da bola, de tentar roubar a bola sempre, te ajuda, te facilita também quando você é escalado um pouquinho mais atrás sem ser como meio ofensivo? Não, eu sempre falo que você tem que estar disponível para jogar em qualquer posição. Obviamente que a minha posição natural é meia, mas o Roberto me vem colocando em outras posições e é só proponer e dar ganas, que é o primeiro dia, que as coisas vão influenciar. Em relação aos calendários, aqui no Brasil se joga quarta, domingo, quarta, domingo com muita frequência. Isso também acontece no futebol argentino? Não, não. No futebol argentino só joga sábado, sábado. Fim de semana só. Não é nada a ver. Aqui é totalmente diferente. Abrindo agora as perguntas para a imprensa, a gente vai dar início, dar um play aqui na primeira pergunta. Bom dia, Diego. Roberto Santos, Rádio Clube Regantos. Diego, ontem na partida você avaliou que a equipe não fez um grande jogo, mas conseguiu o mais importante, que foi os três pontos. Mas eu queria também que você avaliasse também um ponto positivo do CRB, que foi o poder de reação. Saiu atrás do placar e conseguiu a virada e os três pontos. Importante para a classificação. Agora tem um adversário, que é o Vitória. E o CRB ainda não conseguiu fazer um bom jogo fora de casa e conseguir pontos. Conseguiu contra o CSA o empate, mas está faltando aquele bom jogo, conseguir pelo menos três pontos ou um ponto com um bom jogo fora de casa. E outro detalhe, como é que está o Diego Torres? O Diego Torres está totalmente recuperado. Agora é só recuperar o ritmo de jogo para voltar a ser aquele Diego que a torcida sempre gosta, aquele maestro do time. Bom dia. Bom dia, Roberto. Sim, eu falei isso ontem. Eu acho que a gente não fez um grande jogo por causa que a gente tomou rápido. A gente tinha estudiado o Reibá e a gente sabia que ele ia propor um jogo que era parte do nosso erro. O que aconteceu é isso? A gente, no começo, a gente errou em dois bolas para a nossa e a gente tomou um gol. Mas depois a gente sabe que tem um time com qualidade. A gente reagiu e conseguiu virar o jogo. É, nada. Ontem voltei a jogar, depois que eu me machuquei. Obviamente que estava sem ritmo de jogo novamente. Mas, nada. Estou bem, graças a Deus. E, nada. Tomara que se quarta me toca jogar, eu acho que já estou bem. E tomara que, na medida que vai passando o jogo, a gente vai pegando mais ritmo e a confiança vem ganhando. Eu acho que a gente está primeiro no Alaguano, está na Copa do Neste, está primeiro praticamente igual que Bahia, só que o caso do gol. Mas, como eu sempre falo, a vitória traz confiança para o nosso time. e os detalhes erram, é melhor ganhando que perdendo, obviamente. Rodrigo Veridiano, equipe esportiva na rede. Um abraço, Diego Torres. É um prazer entrevistá-lo sempre. Gostaria que você falasse da sua volta, né, depois dessa sequência, que você não conseguiu atuar. E assim que você retornou ao time, logo já marcou gol e garantiu a vitória do CRB. E falasse também do jogo, né, que foi difícil, quais foram as dificuldades do CRB para vencer a equipe do Botafogo. Um abraço, Diego. Bom dia, Rodrigo. Não, na verdade que contente porque voltei a jogar, nada. Obviamente que estou com um pouco de falta de ritmo no jogo, mas nada, a gente ganou, que é o importante. Eu acho que não fizemos um grande jogo porque a gente tomou um gol muito rápido. A gente sabia que o Botafogo ia vir a jogar desse jeito, esperando o erro nosso e contra golpear. Mas todo mundo sabe que o nosso time tem muita qualidade. E nada, o primordial foi que a gente ganhou. E nada, obviamente que estou com um pouco de falta de ritmo no jogo, mas a medida que vai passando o jogo, eu vou pegar esse ritmo e nada. Obviamente, contente porque a gente, desde que começou essa temporada nova, a gente está conseguindo o importante que é a vitória. Boa tarde, Diego Torres. Aqui quem fala é, Olívio, da TV Gazeta. No último jogo ficou confirmado o favoritismo do CRB no repelé. São 10 jogos de visibilidade com o Roberto Fernandes no comando. Porém, fora de casa, aqui, pergatinha, não vai tão bem assim, né? O que o CRB precisa fazer para sair vencedor contra o Vitória aí na quarta-feira, lá no Barradão? Bom dia, Olívio. Sim, a gente tem que fazer um jogo muito bom lá. Sabemos que vamos jogar contra um time grande, mas eles vão respeitar a gente. A gente sabe que a gente tem um time de qualidade, então vai ser um jogo bom, vai ser um jogo aberto. Então, nada, quem tem a obrigação são eles, porque vamos jogar em casa deles, assim que a gente tem que aproveitar isso despacio. E com certeza que a gente vai fazer um grande jogo e vai ganhar.